Bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Conviança. Bom dia, qual a sua principal palestra neste trabalho do meio até que antes? E a sua contratação é aprovada pelo técnico Daniel Paulista? Aumenta a sua responsabilidade? Estima a sua conviança? Boa tarde. Eu acho que sim, aumento sem responsabilidade. Já conheci o professor Daniel, a gente trabalhou junto no esporte, ele pediu uma contratação lá. E minhas principais características são o drible, boa bola parada e boa finalização. E eu estou pronto para tirar o Conviança. Boa tarde, Bruninho. Seja bem-vindo ao Conviança. Aqui é o Vitor, que vai trabalhar com o perfil Nova Itália News. A temporada de 2020 você atuou pelo esporte e trabalhou com o Daniel Paulista do lado. Então, eu queria saber qual foi a influência do Daniel nessa sua chegada ao Conviança. Então, com relação ao professor Daniel, eu já vim, assim, sondar para outros clubes, mas aí eu vi a conversa com ele. Ele me apresentou o projeto do clube, falou sobre a cidade, da forma ambiciosa que o clube é, e acabou me despertando interesse. E eu fiquei interessado em estar fazendo parte desse projeto. Olá, Bruninho. Eu tenho certeza que eu estou aqui no fundo. Com sua expectativa para a sua campanha, o equipe do Conviança, lembrando, claro, que você deve estudar pela primeira vez na sua caminhada série, e com sua expectativa e seus objetivos, o equipe do A&E, com a mesma equipe do Conviança. Eu acredito que a expectativa é a melhor possível. Eu acho que eu encontro na minha melhor forma física, desde o início da minha carreira, e eu acredito que o projeto do clube e o projeto pessoal meu, que está vindo jogar na confiança, contribuem bastante para isso. Eu também ouvi a minha mulher, que é do meu esporte, tudo bem? Eu também ouvi a minha mulher, que é do meu esporte, tudo bem? Então, a influência do meu pai, por incrível que pareça, eu acredito que não é nenhuma. Eu me recordo quando eu comecei minha carreira, que eu ia para a escola, no caminho da escola tinha uma escolinha, e eu sempre via as crianças correndo atrás da bola, brincando, se sentindo felizes, e eu falei para minha mãe que ele ia ser feliz também, correndo atrás de bola. Meu pai só me apoiou, ele sempre me deu o total apoio nessa carreira, até por ele conhecer bastante, e minha relação com ele é essa, com relação ao futebol. E com a notícia que eu jogava com confiança, foi tudo aceitado pelos meus empresários e minha família, estava todo mundo de acordo com o contrato, com a questão do clube, e está todo mundo muito feliz. O que mais fez com que você definisse o fechamento, portanto, na sua vida para entrar no bairro do externo? Além das referências que eu procurei buscar do clube, até do Castilho, do Grígio, do próprio Matos Mancini, que já estavam aqui, falaram muito bem do clube, das pessoas que aqui fazem parte, e também da cidade. E também o convite do professor Daniel para conhecer, para fazer parte desse projeto ambicioso, que é o Confiança, e eu me senti interessado de vir aqui. Boa tarde, Fabrício Pedro, do Matalic site. Porém, em este vídeo, se você conversou sobre o titular em Seplot, teve uma boa primeira coisa, mas na área final, a gente veio, que você pensava se sendo relacionado, ou então ficava mais no banco de reservas. O que você acha que pode acontecer diferente, aqui no Confiança? como se possa ser melhor para ganhar. Eu acredito pelo fato do professor Neymar já me conhecer, de saber as minhas principais características, da maneira que eu gosto de jogar. Eu acho que isso pode ser um fato positivo para que eu possa reatar essa sequência, jogos como titular, e eu estou preparado para isso.